Fala galera, eu sou Felipe Zambardino, estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu estou no terceiro dia aqui em Barcelona, hoje ao contrário dos dois primeiros dias Eu não acordei muito cedo, eu estava muito cansado dos dois primeiros dias E agora, fim de tarde que rende muito mais, o sol ainda está bem no alto Porque é verão, escurece lá pelas nove, nove e meia Eu estou aqui no fórum de novo, com o Tom e com a Thaís E a gente percebeu que não tem vela, e eu vou atravessar o fórum lá do outro lado Para comprar uma vela, e aí eu vou mostrando para vocês alguns picos E é isso, se você está gostando dessa série de vídeos de rolê em Barcelona Já se inscreve no canal e deixe seu like, vamos nessa Chora, estou subindo a Thaís e o Tom Tom lá numa esquina de chapa que vocês vão conhecer Olha quanto pico galera, muito pico mesmo, num único lugar É muito, muito pico em um único lugar É meio longe, porque é tudo muito grande Mas eu estou de patins, então vocês vão conhecer um pouco mais Cara, é muito pico Subindo aqui Aqui tem uma Decathlon enorme, um centro comercial Mas subindo aqui que eu já estou morrendo E a gente nem chegou perto Subindo aqui tem uns picos que eu fiz ontem Super famosos Está tendo um evento agora da Bolívia, creio Olha, esse pico aqui é muito famoso Aqui, olha, tipo uma série de quinas Aí ali tem um gap Ontem, ontem eu fiz esse gap Olha só Ontem eu fiz esse gap E o All Ride, muito style Para lá é o fórum Vamos descer aqui junto Vamos descer, Barcelona Terceiro vídeo Terceiro dia Chora E esse aqui É um museu natural Tem uns picos muito famosos Quer ver? Está cheio de gente Vamos dar uma olhada Esse pico aqui É muito famoso Eu ainda não andei Eu ainda não andei nesse pico aqui Talvez hoje eu vou andar Depois das quinas de lá Que eu vim buscar a vela E vamos seguir aqui o tour Tem uma outra quina ali Muito famosa O desastre do fórum está logo ali Tem uma quina Muito famosa aqui Essa quina aqui também Eu acho que eu vou patinar hoje Para gravar Para um projeto Olha só É bem conhecida Olha Essa quina aqui é bem conhecida Olha, é tipo um coping O desastre do fórum está lá Os outros picos estão para lá As ondas e tudo mais É bem animal Bem animal mesmo Vamos Olha cara Tipo um coping Vamos Vamos seguir aqui Porque a gente vai numa vendinha Seguir patinando Vocês viram que tipo assim Em poucos metros São centenas de picos Tipo dezenas Centenas Eu estou exagerando O desastre está logo ali De Barcelona Não sei se dá para vocês verem Olha só Está bem ali o desastre Desastre de Barcelona Que vocês Vocês viram no vídeo passado Que o Juninho Tentou pular todas as escadas Bem sinistro Vamos atravessar aqui Fechou para mim Aqui é Barcelona Região do fórum Turismo Muito style, mano Muito style mesmo Olha esse rolezinho Que eu estou dando Só para comprar uma vela Quanta coisa legal, cara Quanta coisa legal Abriu o farol para mim Vamos nessa Vamos nessa Não abriu não Quase morri Não abriu, mano Não abriu o farol Imagina Além de tomar multa Morrer Já pensou? Além Abriu Farol verde Farol verde para nós A gente vai numa vendinha aqui Que eu conheci ontem A gente vai numa vendinha aqui Que eu conheci ontem Bem suave Bem, bem suave Meu, a cada A cada rua que a gente vir É uma surpresa Tipo, tudo muito bonito Tudo muito style Vamos atravessar aqui Vamos na vendinha Vou mostrar para vocês Umas opções De bebida Muito, muito style Vamos ver aqui Um ano 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 Igual Ou já Um ano Por favor Onde tem vela? Tens vela? Vira Vira Último partido Ah, graças Graças Vamos Vamos buscar a vela Ela falou no último Último negócio aqui Será? Um euro Será que essa vela aqui é boa? Um euro Um eurinho Mano Um euro a vela, cara Um euro Vamos pegar uma bebida Mano Vocês querem ficar doidos, cara? Olha isso O Monster Monster Um e cinquenta, cara Vê se pode, cara Um Monster Um e cinquenta É de ficar maluco, mano Monster Um e cinquenta, tá ligado? Olha quanta opção de bebida Muita opção de bebida Muito suco top Suco tipo Agora olha os refri, cara Tem umas fanta muito pira Mano, pra vocês que bebem cerveja Essa cerveja é muito boa Um euro a cerveja Um euro, mano É muito barato Na verdade Setenta cêntimos Setenta centavos Uma cerveja dessa, cara Muito esquema E essa São Miguel aqui É muito boa Muito boa São Miguel, cara É tipo Um euro A gente vai pegar uma água aqui, ó Não tá tão fria Essa água, cara Não tá tão fria Cara, olha isso Cerveja com limão Cerveja com limão, cara Um euro Muito barato Muito, muito barato Red Bull Um euro Como pode Olá Uma água E a vela Essa vela também é um euro? Sim Sim Olha que impressionante É Pringles Duas por três euros No Brasil é muito caro Mano, vocês viram Duas Pringles Duas Duas Pringles por três euros Uma Pringles no Brasil É muito caro, velho É muito absurdo Vamos Vamos encontrar o Tom e a Thaís Lá na esquina de ferro Pra vocês vai ser Um piscar de olhos Pra mim é uma patinada até lá Vamos que vamos Olha Quem que eu encontrei A Thaís envergonhada E o Tom Neves Olha essa esquina, galera Ali tem uns barquinhos, olha Com meia cor Olha Tipo assim Olha a vista que você tem Deixa eu arrumar aqui o foco A cor Olha a vista que você tem Pra andar no pico É É sinistro Aqui tudo é o fórum E aqui, mano Vocês sabem, né? E aqui E aqui as quina Mano É quina de chapa Pra que não fazer mais Olha aqui Dá pra você ficar pulando De uma pra outra Muito top Então Vamos fazer um rolezinho Talvez eu mostre pra vocês Umas de aquecimento aí E eu falei pra vocês A gente vai gravar Pra um filme Umas manobras mais elaboradas É nóis Filmare Mano, tá aí Vai gravar o aquecimento aí Espera o vídeo aí É Entendeu? A gente tá mostrando pra vocês A gente aquecendo nos picos Porque a gente tá gravando Um filme mais elaborado E aí se prepara Que vai vir um projeto Muito legal Tudo no seu nome Tom Neves É presente Tudo no seu nome Tudo no nome do Tom Os ambardinhos Estreia nas quininhas Aqui As manobrinhas Depois de dois dias Andando que nem um louco Descendo todos os picos Gravando 25 cenas por dia Aí agora o que sobrou É, aí Aí já é outra fita, né? Eu achei que o cara Não tava nem aguentando Andar hoje Porque ele não conseguiu Nem levantar da cama Assim Eu tenho que puxar ele Pro rolê Aí já chegou Já mandou um back-savana Aí daqui a pouco Ele vai mandar outra aí Fudido Alguém é louco É ou não é? Alô, Tom Olha esse pôr do sol, galera É E eu pedi um trimiso Ele fez de Ele fez de First stick First stick Agora vamos gravar uma Agora vamos gravar uma legal É de ferro É muito, muito style E tem várias quina E tem várias quinas aqui Do terceiro e do quarto dia Eu gravei metade de uma vocês algumas manobras nessa quina, vou dar uma boa aquecida, pra depois gravar as mais elaboradinhas com o Tom. Demorou? É nóis! Só porque eu quero fazer bem básica, só porque eu tô fazendo as básicas pra aquecer aqui pra fazer as elaboradas eu erro. É que ele quer fazer um vlog top, sabe o que é um vlog top? Um vlog top é um vlog grande, um vlog que mostra bastante manobra, um vlog bem lapíssimo, belíssimo, esse é um vlog top. O cara já fez algumas manobras aqui, que eu não vou falar pra vocês, muito sinistro. Aí como ele fez várias manobras sinistras, aí agora ele tá cansado. Uma máquina de manobra, cê é louco. Aora Pio, first trick, first trick. Essa é uma manobra top. Por verdade. Não é verdade? Na verdade, eu já gravei as cabreiras, aí eu falei, cara, esqueci de mostrar o aquecimento na quina. Aí eu quero fazer umas básicas, e eu tô saindo. Porque tem que fechar o terceiro vídeo, né? Quarto dia em Barcelona, terceiro vídeo do rolê em Barcelona. Ó, já vou dizer um negócio pra vocês. Não deixe de acessar, de adquirir os produtos dos nossos apoiadores. Guerreiros, Walk Brand, Hurricane, Intrépido e nosso grande patrocinador, GoHoller. O site da galera vai tá tudo aqui embaixo, e não se esqueça que vocês podem usar o cupom de 5%ZAMBA na GoHoller.com.br. É isso aí, galera. Fortaleceu o bagulho, tá ligado? Não tá nem ligado. E aí? Muerto! Feito! Sinistro é sinistro, cara. Isso é sinistro. Agora. Feito! 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 Caramba! Caramba! Yes! É isso. É isso, galera. Já falei pra vocês dos nossos apoiadores. Já falei tudo dessa aqui, né, que é o sonho. Já falei que já gravei umas cabreiras pro projeto. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do rolê em Barcelona da mesma forma que eu tô gostando de fazer, de estar aqui com o meu melhor amigo Tom Neves, vivendo um sonho. Mas é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que vai ser dica de manobra, ó. Olha a minha sorte aqui. É nóis! É nóis! Até lá, ó. Vou ler oi. Ahahahahha... Ai... Ai...